Olá gente aí, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou o Ricardo de Centro, caixartes.com e somos uma ótica especializada em óculos desportivos de grado. A primavera chegou, que é a estação mais linda, verdade? E o que acontece? Que você e eu estamos felizes, contentes pela prestação. Mas existe uma classe de pessoas diferentes do resto. E são as pessoas que praticam mergulho. Por quê? Como que por quê? Porque eles já estão... Oi, boa visão, mas que é mergulho novo, a temperatura da água agora está muito mais quente e já estão achando o que têm que praticar o desporto. Estão nervosos, é? Estão nervosos e tranquilos, não podem dormir à noite. Pois bem, vou te explicar neste vídeo como que podemos ter uma solução para que você veja bem o relógio e também todas as coisas lindas do fundo do mar quando estão de perto. Saiba no primeiro lugar que podemos pôr grado na sua própria máscara de mergulho. Sim, sim, escutou bem na sua própria máscara de mergulho. Mire como que fazemos. Pomos lentes minerais na parte interior da máscara de mergulho. Nesta questão, nosso cliente, para andar de longe, não precisa de grado. Mas de perto, sim. E por isso que somente vamos pôr da metade, por baixo da máscara de mergulho, os grados necessários para ver o relógio, a câmera, os peixes pequeninos ou os nudibranquios. Maravilha, nudibranquios, né? Mira o que acontece. Como a pessoa não precisa de graduação, na parte da arriba do máscara de mergulho, não vamos pôr nada. Mas o que acontece se quer ver o relógio que está envasado, né? Pois agora, como tem um lente com a sua graduação, verá assim de bem. Ficou surpreendido? Não, não ficou surpreendido? Ah, não, não ficou surpreendido. Não acredito. As vantagens de ter um óculos de mergulho graduado é que não somente vai ver o relógio, sino que também é muito perdurável no tempo, porque é muito resistente. Se você gosta da sua marca... Não, não, eu gosto da minha máscara de mergulho, que é a melhor do mundo. Não há problema, envia para nós e voltamos para casa graduada. Lembre-se que falamos português, ou isso é que acredito eu, e se tem alguma dúvida, pode contatar connosco. E faço promessa que a Ana estará no próximo vídeo de máscara de mergulho graduada. Oh, uma expectação terrível!